Glória a Deus, abra comigo a sua Bíblia por favor, em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo de número 11, eu quero conversar com você nesse dia sobre o tema, você pode ser melhor, amém? Diga para quem está pertinho de você, você pode ser melhor, alguém pode dizer isso, eu posso ser melhor? Quem pode ser melhor aqui? Aleluia, Gálatas capítulo 2, versículo 11, eu posso ser melhor, Gálatas 2,11 diz, Quando porém Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, pela sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, Quando porém eles chegaram, afastou-se dos gentios, temendo-os que eram da circuncisão, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar Quando vi que Pedro não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu Portanto, como pode obrigar os gentios, a viverem como judeus? Nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas por meio da fé em Jesus Cristo Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado Vamos orar? Pai Celestial, obrigado mais uma vez por esse dia, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir E um coração sensível Senhor, para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração O pregador desse dia, conceda-lhe graça, para que no falar da Tua Palavra, ele possa ser inspirado pelo Senhor É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus, e quem crê diga Quem é que gosta de elogio? Levanta a mão Quem é que a sua linguagem de amor são palavras de afirmação? Levanta a sua mão Nossa Quem é que a sua linguagem de amor é presente? Eita glória Quem é que a sua linguagem de amor é serviço? Quem é que a sua linguagem de amor é tempo de qualidade? Quem é que não sabe a sua linguagem de amor? Todos nós gostamos de elogios, amém irmãos? Uma palavra de reconhecimento, isso que acabamos de fazer aqui Isso aquece o coração, deixa a gente feliz, faz a gente perceber Que a nossa vida tem valor para uma outra pessoa E na verdade o valor da vida só pode ser percebido assim O valor da vida é percebido quando alguém reconhece o valor que eu tenho Que eu posso me valorizar, eu posso dizer que eu sou especial para mim mesmo Mas quando alguém me diz que eu sou especial Isso é diferente Isso agrega sentido, isso agrega significado Isso agrega valor para a minha história, para a minha vida E para a compreensão de quem eu sou Não é a toa que Deus decidiu que a gente ia se conhecer nas relações Na relação com ele e na relação com outras pessoas Quando Deus quis que Adão percebesse o seu valor Não colocou ele diante do espelho, colocou ele diante de uma outra pessoa Colocou ele diante de si mesmo E depois colocou ele diante de uma mulher E quando Adão olhou para Eva, ele disse Olha, essa aí é carne da minha carne É o osso dos meus ossos E será chamada varoa Por quanto de mim ela foi tirada Adão percebeu o valor que ele tinha Na relação com alguém que foi feito semelhante a ele A nossa relação com os outros Nós compreendemos o quanto nós somos importantes E quando alguém abre a boca para dizer algo especial sobre nós A gente entende o significado Do nosso valor e do quanto nós somos especiais Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de palavras, de encorajamento Eu sou uma pessoa que eu gosto de elogios Eu gosto de presente também, amém irmãos? E na minha casa Na minha convivência com os meus pais Minha mãe é uma excelente mãe Meu pai foi um excelente pai Mas a minha mãe nunca foi uma pessoa de muitos elogios Minha mãe sempre foi uma mãe firme Sempre foi muito amiga Sempre foi muito parceira Mas a minha mãe nunca foi uma mãe de elogiar muito De dizer palavras de carinho Palavras de reconhecimento Nem o meu pai era assim Para vocês terem ideia Meu pai, um pouquinho antes de ele falecer Mais ou menos em meados de dezembro de 2002 A gente tinha feito uma apresentação na igreja E Deus me usou muito naquele dia Para tocar a vida das pessoas da igreja E aquilo foi tão especial Meu pai tinha muita dificuldade de falar palavras de carinho Então ele escreveu num papel Ele cortou um papelzinho pequenininho E ele escreveu Você é especial E aquilo foi tão marcante para mim Ler aquelas palavras do meu pai Que não era acostumado a elogiar Que eu guardei esse papel comigo Por muitos anos Até que um dia, infelizmente Ele estava na minha Bíblia Eu sofri um assalto E o assaltante levou o carro Que a Bíblia estava dentro E eu perdi esse papel A minha mãe também não era assim De falar muitas palavras de elogio Eu reconheço a importância que ela tem na minha história Mas a minha mãe não era assim De ficar me elogiando Dizendo, nossa filho Como você é maravilhoso Como você é especial Minha mãe se preocupava mais de me corrigir De me apontar o caminho certo E eu ficava observando outros pais Na relação com seus filhos E eu percebia que os pais elogiavam os filhos Diziam palavras de carinho Palavras de encorajamento E eu comecei a ficar insatisfeito Falei, pô, é só paulada em casa Quando a minha mãe senta para conversar É só cajada É só tem, tem, né E aí eu lembro que um dia Eu fui reclamar com Deus Eu fui orar, falou, Deus Me ajuda aí, né Muda o coração daquela mulher, Senhor Muda o coração dela Para ela dizer, né Meu filho, você é especial E eu lembro que enquanto eu estava orando O Espírito Santo falou uma coisa comigo, irmãos Eu nunca mais esqueci O Espírito Santo falou comigo Quem te elogia Fala do caminho que você já andou Quem te corrige Te aponta o caminho que você não foi Então quem te elogia Reconhece os lugares por onde você já passou Você já passou por aqui Mas quem te corrige Enxerga em você um potencial Que você ainda não desenvolveu E essa pessoa está disposta A exortar você Para que você coloque em prática Todo esse potencial E alcance lugares Que você ainda não alcançou Amém, irmãos? Se nós queremos ir mais longe Do que grandes homens de Deus já foram Nós não precisamos apenas acertar Onde eles acertaram Mas nós também precisamos Não errar aonde eles erraram E isso tem a ver com Correção Isso tem a ver com ser ensinado Com ser disciplinado Para não cometer os mesmos erros Não basta apenas acertar Onde outros acertaram Você precisa acertar Onde outros erraram Mas para isso você precisa De disciplina E é exatamente isso Que esse texto está falando Eu sei que Paulo aqui Está levantando um argumento Para combater o legalismo Que estava sendo estabelecido Na igreja dos Gálatas Mas ele faz isso A partir de uma prática Ele faz isso A partir da disciplina Quando Paulo vê Que Pedro está procedendo De forma equivocada E que esse equívoco de Pedro Pode comprometer a caminhada cristã Não apenas dele Mas de outras pessoas O que é que Paulo faz Paulo o disciplina Paulo o corrige Porque se nós queremos ser Melhores pessoas Não dá para ser melhor irmão Se nós não estivemos sujeitos A correção Se nós não estivemos sujeitos A disciplina Um dia Uma pessoa da nossa igreja Procurou o pastor Márcio Valadão O pastor das nossas igrejas Pai do pastor André Valadão E falou assim com ele Pastor Márcio Eu não quero mais estar na igreja Aliás eu não quero mais Estar aqui em Lagoinha Aí o pastor Márcio falou assim Por que filho? Ah não pastor Lagoinha é uma igreja Cheia de problema Lagoinha é uma igreja Que tem muito problema Muito problema Aí o pastor Márcio falou assim Filho Você precisa estar na igreja Ele falou Não pastor Pra que? Eu posso assistir o culto online Assista o culto de casa E assistindo o culto de casa Sou abençoado igual Eu falei assim Pastor pra que eu preciso estar na igreja? O pastor Márcio respondeu pra ele Você precisa estar na igreja Porque você precisa de disciplina Nós precisamos estar em comunidade Nós precisamos estar em comunhão Porque a comunidade nos oferece Uma coisa que o isolamento não oferece Que é a possibilidade de outros Enxergarem áreas que precisam mudar Na nossa vida E serem um instrumento de Deus Pra gente ser melhor Alguém pode dar uma glória a Deus Por isso aqui? Agora olha que interessante Eu não sei se você percebeu Mas a disciplina Não é uma coisa Pra alguns filhos de Deus A disciplina é para Todos os filhos Que irmão Quem está sendo corrigido aqui Não é nada mais e nada menos Do que Pedro Apóstolo de Jesus O cara que foi chamado Pelo próprio Jesus Andou com Jesus Por três anos e meio Andou por sobre as águas Foi o homem que foi responsável Por abrir a porta do evangelho Para judeus e gentios Considerado como O primeiro líder da igreja E de fato ele o é Porque Jesus entregou Em primeira instância A chave nas mãos de Pedro Mateus 16 Mas é esse homem Que carrega uma importância Singular Dentro da igreja Em que ele faz parte Que está sendo repreendido Por Paulo E detalhe Está sendo repreendido Publicamente Porque como o seu erro Foi público A repreensão precisa ser Pública Então eu aprendo aqui Irmãos Que todo cristão É passível de disciplina Não existe ninguém Na caminhada cristã Que esteja isento De ser corrigido Em alguma área Da sua vida Que precisa de correção E a pergunta é Zulato Quando é que eu preciso Ser corrigido E eu digo para você Nós precisamos de correção Todas as vezes Que nós temos Um comportamento Que fere diretamente O evangelho de Jesus Todas as vezes Que eu tenho Algum comportamento Na minha vida Que fere diretamente A prática do evangelho Fere diretamente Aquilo que o evangelho Me ensina Eu preciso de correção Eu preciso de disciplina Ou seja Vamos imaginar Que na convivência Vou aproveitar Que a minha esposa Está aqui Vem cá Tchuchuquinha Rapidinho Por favor Vamos aplaudir Minha esposa Por favor Deixa eu mostrar A barriguinha linda Dela para vocês Olha que barriguinha Mais fofa Gente Glória a Deus Então vamos imaginar Que na minha convivência Com a Virgínia Um dia o paizão Me pega Falando alto Ou respondendo A Virgínia De uma forma Que eu não teria Aprendido em Cristo Jesus nos pede Irmãos Para falarmos Em amor Ele nos pede Para falarmos Em graça Amém queridos Mas o paizão De repente Me pegou um dia Lá respondendo Errado a Virgínia Pode ser O paizão Tem duas escolhas A primeira escolha É olhar para mim Cometendo esse erro E dizer sim Isso é um problema Do Zulato Não tem nada A ver com isso É ser indiferente A um comportamento Que ele está vendo Que é prejudicial Que pode Destruir a minha família Mas se ele olha E fala assim Ah Isso é uma coisa Do Zulato E da esposa dele O pessoal diz Que briga de casal Ninguém mete a colher Então Estou nem aí Com isso Isso é O Zulato É a Virgínia Deus que Não mas eu vou orar Ele pode fazer isso Ou ele pode Decidir fazer Aquilo que Jesus Nos ensina Em Mateus Capítulo 18 Jesus disse Quando você vê Um irmão faltoso Você tem que procurar ele Chegar para ele E falar assim Irmão Zulato Eu vi você Respondendo mal A Virgínia Está acontecendo Alguma coisa Vocês estão tendo Algum tipo de problema Posso te ajudar Em alguma coisa Percebem Irmãos A disciplina Não tem o intuito De envergonhar Um irmão Nós não disciplinamos Alguém Porque nós queremos Expor essa pessoa Porque nós queremos Transformar a falha dela No nosso campo De É Fofoca No nosso campo De Me ajuda aí Com alguma palavra De Disposição Essa é a palavra Obrigado Vamos aplaudir o Lucão Por favor Obrigado Essa era a palavra Lucão A gente não corrige Para expor a pessoa A intenção Do meu coração Ao corrigir alguém Não é de maneira nenhuma Que essa pessoa Se sinta exposto Denunciado Ou se sinta lesado Na minha intenção De cuidar dela Não A minha intenção É ajudar a pessoa A ser privado De um caminho De morte Para passar A andar Em um caminho De vida Azulato Mas quando eu corrijo Alguém Essa pessoa Pode achar ruim Sim Mas irmão Preste atenção A atitude Da outra pessoa Não nos isenta Da nossa responsabilidade Como cristãos Vou repetir isso aqui Amém A nossa Atitude O nosso compromisso Com Cristo Não nos isenta Da responsabilidade Porque a gente Não sabe Qual é a reação Que vai encontrar Do outro lado Relacionando A outra pessoa Irmão Próximo Diz uma coisa Para você Jesus Ele não apenas Nos pediu Para fazer isso Mas ele Nos pediu Para insistir Nisso Ou seja Paizão Me procura Fala assim Zulatim Cara O que está acontecendo Estou vendo você Tratando mal A Virgínia Já faz Estou percebendo isso Já faz um tempo Está tudo bem Aí eu Banco Orgulhoso Olha o paizão Na boa Mete a colher Aqui não Deixa que eu E a minha mulher Me resolvo Eu e a minha mulher Eu me resolvo E aí o paizão Poderia desistir Poderia pensar assim Poxa Nossa Como que o Zulato Foi rude Mas Jesus Fala o seguinte Não Você tem que insistir Você tem que mostrar Para a pessoa Que você está interessado Na restauração dela Então o que você faz Você procura uma pessoa E fala assim Cara Fui conversar com o Zulato Essa semana E eu estou percebendo Que o casamento dele Está com um problema E eu tentei ajudar Mas ele não quis me ouvir Daí ele Procura o Aquino Então Aquino Eu sei que o Zulato Gosta muito de você Vamos lá comigo Talvez nós dois Ele escute E aí vem o paizão E o Aquino Por quê? Porque o coração Está decidido Em restaurar O irmão Que está faltando Com algo Que compromete O evangelho Eu estou tão decidido Em ver você A deixar os caminhos De morte Para andar nos caminhos De vida Que se necessário for Eu vou envolver A história De uma segunda pessoa Para que você Possa ser restaurado Porque eu acredito Que você pode ser melhor E aí vem o Aquino Não ouviu o Aquino O paizão Vem a mãezona Não ouviu o Aquino O paizão E a mãezona Vem o Aquino O paizão A mãezona E o Valtinho Não ouviu o Aquino O paizão A mãezona A Valtinho Vem a igreja inteira Jesus fala assim Pegue a igreja inteira E vai lá na casa do Zulato Já pensou gente? Todo mundo lá na porta Na casa do Zulato Se arrepende Se arrepende Se arrepende Por quê? Porque isso Irmãos Meu Deus Isso é uma comunidade Que se importa Isso é uma comunidade De amor irmãos Que a sua vida Sua história É tão importante Para mim Que eu me recuso Ver você andando Por um caminho Que pode destruir E ignorar isso Eu preciso fazer Alguma coisa E se necessário Eu vou envolver A história De uma segunda pessoa Eu vou envolver A história De uma terceira pessoa Eu vou envolver A história De uma quarta pessoa Se preciso for Eu vou envolver A igreja inteira Mas você não vai morrer Porque eu tenho Um compromisso com você Você pode ser melhor Alguém pode dar Glória a Deus Por isso Você pode ser melhor Irmãos Todos nós Podemos ser corrigidos E nós estamos Passíveis De disciplina Quando Nós temos Alguma prática Na nossa vida Que Fere o evangelho Alguns meses atrás Eu tinha algo Na minha vida Que feria o evangelho Minha esposa sabia Ninguém mais sabia Quando eu morava No Brasil ainda Eu cuidava De uma igreja Da Lagoinha Que todos Para cuidar Só dessa igreja O pastor falou Filho O que você quer fazer Eu gostaria De levar um casal De pastores Para me auxiliar No pastoreio Para que Na minha falta A igreja Ainda assim Esteja suprida E eu tinha um casal De amigos Eles eram muito amigos Muito, muito, muito Assim Gente que a gente Convivia Um na casa do outro Foram meus padrinhos De casamento Tinha relacionamento Com eles Com os filhos Participaram Da minha história Com a Virgínia Desde o conhecimento Desde o namoro Noivado Casamento E eu os levei Para pastorearmos juntos Mas quando a gente Misturou trabalho E amizade O negócio não deu bom Nós começamos A nos desentender Houve falhas Dos dois lados E houve um dia Que numa reunião De liderança Por causa Desses vários Ruídos E desentendimentos Esse irmão Acabou Perdendo a paciência Comigo E ele se levantou E ele começou A gritar comigo Na frente Da liderança toda Foi uma cena Muito chata Muito triste Eu permaneci Em silêncio Enquanto ele Desferia acusações Quando ele acabou Tava aquele clima Horroroso Na reunião Eu fiz uma oração Eu encerrei a reunião E um pastor Responsável por nós dois Entrou na história Então para resolver O conflito Na semana seguinte Fizemos uma reunião Online Nem foi presencial Fizemos uma reunião E eles reconheceram Que estavam errados Me pediram perdão Mas eu estava Muito magoado Estava muito ferido E eu liberei Aquele perdão Que todo mundo sabe Amém? Eu te perdoo Te perdoo Sai daqui Eu te perdoo Não quero mais ver a sua cara E foi exatamente O que eu fiz Irmãos Eu cancelei Esses dois da minha vida Tudo que eu podia fazer Para não vê-los Eu fazia E depois que nós Nos mudamos Para os Estados Unidos Aí ficou mais fácil Evitei Qualquer tipo de vínculo Com eles Com os filhos Eu não queria mais saber Irmãos Eu estava Profundamente magoado E eu lembro que um dia O pastor André Valadão me pediu Para fazer a ceia Do Senhor Vocês estão comigo gente? Eu peguei o pão E o cálice Na hora que eu comecei A fazer a ceia O Espírito Santo Falou comigo Muito bonito Você está fazendo A ceia da comunhão Mas não perdoa O irmão que ficou lá no Brasil Eu lembro que Naquela semana Eu procurei um pastor amigo O pastor Flavinho Já esteve aqui com a gente E falei com ele Flavinho Eu preciso de ajuda Eu preciso conversar Com aquele casal Eu preciso resolver A minha diferença com eles E nós marcamos Uma outra reunião E eu fui até a reunião Para pedir perdão Para eles Eu disse Me perdoa Eu errei com vocês Eles começaram Eles começaram a chorar Me pediram perdão Um mês depois Nós nos encontramos Em Belo Horizonte Eu fui para o encontro Global de pastores Nos encontramos lá Quando ele me viu Ele correu na minha direção Ele me abraçou Ele começou a chorar Ele falou Se Isulato me perdoa Eu falei Eu já te perdoei Vamos seguir em frente Mas agora O meu coração Estava livre De fato Para poder viver O relacionamento Que eu posso viver Em Cristo Jesus Todos nós precisamos De disciplina irmãos Porque todos nós Podemos ter práticas Na nossa vida Que ferem o Evangelho E quando a gente Tem alguma prática Que fere o Evangelho Nós precisamos Que alguém nos corrija Porque nós podemos ser Melhor Eu quero terminar Nendo um último texto Com você por favor Abra comigo em Hebreus 12 Hebreus capítulo De número 12 Pode ficar de pé No seu lugar Vamos ler esse texto Juntos por favor Hebreus capítulo 12 Tem alguém recebendo Algo do Senhor Aqui nesse dia Vim bem pastoral Aqui amém irmãos Vim bem pastor Hoje de manhã Bem pastorzão Hebreus 12 Versículo de número 1 Hebreus 12 Versículo 1 Deixa eu contar Para você só Uma outra história Antes de eu ler o texto Que o Espírito Santo Me lembrou aqui agora Para você entender O valor da disciplina Na minha vida Para você entender O valor de você ter Alguém que te corrija Na caminhada Para que você possa Ser uma pessoa melhor Eu fui para o seminário Com 18 anos Eu me formei no seminário Com 19 anos Seis meses depois De formado Eu já estava começando A dar aulas no seminário Eu era muito novo Muito inexperiente Cometi muitos erros Dando aula Muitos Mas o diretor do seminário Ao invés de me Rejeitar como um professor Inexperiente Ele decidiu se importar Comigo E me ajudar Praticando o que? Disciplina Então o que ele fazia? Ele tinha um caderninho preto Que ele anotava Todas as reclamações Dos alunos Todas Quando acabavam As minhas aulas Os alunos tinham Muitas reclamações As aulas não eram boas Muitas vezes Eu falava coisas Que eu não explicava direito Muitas vezes Eu não tinha um bom procedimento Em sala de aula Eles reclamavam E ele anotava Tudo Quando chegava Na sexta-feira Ele me chamava Na sala dele Ele chama Eber Dutra Ele abriu O caderninho preto E ele começava A me corrigir Por todas As reclamações Dos alunos Você acha que isso foi bom? Sim ou não? Foi bom Depois Mas na hora Era horrível Irmãos Semana Após semana Ele fazia isso Eu quis desistir Muitas vezes O meu orgulho Quis me fazer Sair muitas vezes Era constrangedor Não tinha um elogio Não tinha uma palavra De encorajamento Era correção Você está fazendo Isso de errado Você está fazendo Isso de errado Você está fazendo Isso de errado E depois ele vinha Me instruindo De como eu deveria fazer Para fazer o certo Mas passado Seis anos Mais ou menos Eu E o outro pastor Amigo meu Estudou junto comigo Pastor Leonardo Capuchin Nós nos tornamos Os dois melhores Professores da escola Glória a Deus As pessoas iam para o Carize Em Belo Horizonte Na expectativa De terem aula Com dois meninos Um de 25 anos E o outro de 27 anos Dois meninos Por quê? Porque a disciplina Aplicada Resultou Em transformação Eu estou pregando Isso aqui nesse dia Irmão Porque eu acredito Que você pode ser melhor Hebreus capítulo 12 A partir do versículo 1 Diz assim Portanto Também nós Uma vez que estamos Rodeados Por uma tão grande Nuvem de testemunhos Livremos-nos De tudo Que nos atrapalha E do pecado Que nos envolve E corramos Com perseverança A corrida Que nos está proposta Tendo os olhos Fixos Em Jesus O autor E o consumador Da nossa fé Ele pela alegria Que lhe for a proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se À direita Do trono de Deus Pensem bem Naquele que suportou Tal oposição Dos pecadores Contra si mesmo Para que vocês Não se cansem E nem desanimem Na luta Contra o pecado Vocês ainda Não resistiram Até o ponto De derramar O próprio sangue Vocês se esqueceram Da palavra De ânimo Que Ele dirige A vocês Como filhos Meu filho Não despreze A disciplina Do Senhor Nem se magoe Com a sua repreensão Porque o Senhor Disciplina A quem Ele Ama E Ele castiga Todo aquele A quem aceita Como filho Versículo 7 Suportem As dificuldades Recebendo Como disciplina Porque Deus Os trata Como filhos Ora Qual é o filho Que não é disciplinado Pelo seu pai Se vocês Não são disciplinados E a disciplina É para todos Os filhos Então vocês Não são filhos Legítimos Mas sim Ilegítimos Além disso Tínhamos pais Humanos Que nos disciplinavam E nós Os respeitávamos Quanto mais Devemos nos Submeter Ao pai Dos espíritos Para assim Vivemos Nossos pais Nos disciplinavam Por um curto Período Segundo o que Lhes parecia Melhor Mas Deus Nos disciplina Para o nosso Bem Para que possamos Participar Da sua santidade Nenhuma disciplina Parece ser motivo De alegria No momento Mas sim De tristeza Mais tarde Porém Produz fruto De justiça E paz Para aqueles Que por ela Foram exercitados Portanto Fortaleçam As mãos Enfraquecidas E os joelhos Vacilantes Façam caminhos Retos Para os seus pés Para que o manco Não se desvie Antes Ele seja Curado Vou contar Uma última história Alguns anos atrás Um pastor Que cuidou De mim Muitos anos Na Lagoinha Pastor Richard Guerra Ele me procurou E ele me deu Um livro Para ler O livro Se chamava Líderes A beira Do abismo Quando eu peguei O livro E eu li o título Eu fiquei revoltado Olhei para ele E falei Cara O que você está pensando Você está me dando Um livro Para ler Que chama Líderes A beira Do abismo Aí ele Com muito jeitinho Muita humildade Falou assim Zoato Lê o livro Pode ser bom Para você Esquece o título Preocupa com o livro Lê o livro Vou ler nada Peguei o livro Coloquei na minha Prateleira de livro E deixei ele lá E foi passando o tempo E o Espírito Santo Foi me incomodando Pega o livro Pega o livro As vezes eu encontrava Com o Richard também Ele falava Você está lendo o livro Eu falava Não, não estou lendo o livro Mas eu resolvi Pegar o livro Começar a ler o livro Comecei a ler o livro Quando eu comecei A ler o livro Eu percebi Que realmente Eu estava andando Próximo do abismo Aí eu li um pouco mais Aí eu percebi Que eu não estava próximo Não Eu já estava assim Quase na beira Do abismo mesmo Quando eu terminei O livro Eu tinha certeza Que eu já tinha caído No precipício E chorando Muito quebrantado Por causa do meu Orgulho Da minha dureza Eu procurei O pastor Richard Eu disse pra ele Pastor eu preciso de ajuda Obrigado Porque você percebeu Os caminhos Que eu tenho andado E você decidiu Me ajudar Irmãos Eu estou aqui Diante de vocês Essa manhã Não como alguém Que pode bater no peito E dizer Cheguei aqui sozinho Eu estou aqui Diante de você Essa manhã Como alguém Que é fruto Do investimento De muitas pessoas Eu já poderia ter caído Eu já poderia ter Se tornado Uma vergonha Para o evangelho Poderia ter cometido Tantos erros Que iriam manchar O nome de Jesus Mas isso não aconteceu Por misericórdia Do Senhor E pelas pessoas Que decidiram Se importar Comigo Sabe Nessa manhã Eu vim aqui Para dizer Para você Você pode ser melhor Você pode ser uma pessoa melhor Você pode ser um marido melhor Você pode ser uma esposa melhor Você pode ser um pai melhor Você pode ser um filho melhor E o caminho de Deus Para isso O caminho de Deus Para esse progresso Se chama Disciplina Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Obrigado.